Olá, bom dia. Morreu na manhã desta quinta-feira a apresentadora e jornalista Glória Maria. A informação foi confirmada pela TV Globo, empresa pela qual exercia a profissão desde o início dos anos 70. Glória estava internada no Hospital Coparistar, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro para dar prosseguimento a um tratamento de saúde não especificado. Em dezembro do ano passado, a decana do jornalismo global foi afastada da apresentação do Globo Repórter para cuidar da saúde. Não tinha sido o primeiro afastamento por razões médicas. Glória Maria chegou a ficar afastada por quase dois anos da apresentação do programa por conta de, inicialmente, uma licença médica para operar um tumor no cérebro, no final de 2019, e depois ficou afastada por conta da pandemia do Covid-19. Mais informações e as atualizações da morte da jornalista e apresentadora Glória Maria ao longo da nossa programação. Legenda Adriana Zanotto